Oh, meu Deus! Oficio! Oficio! Eu tenho um banheiro próximo aqui? Eu preciso ir para o banheiro. Eu preciso ir para o banheiro. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Preciso ir no banheiro! Oh, meu Deus! Eu posso... Eu posso... Eu não consigo segurar. Não consigo segurar. Preciso ir no banheiro. Oh, meu Deus! Eu não consigo segurar. Oh, meu Deus! Eu canto o meu... Oh! Desculpe por o carro! Oh meu Deus Eu estou desculpando, galera Holy shit Caralho Oh meu Deus, eu não podia resistir Desculpando pelo caro, officer Ele está indo pra caralho Ei, 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 baby, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui na verdade Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Aqui, aqui, aqui Ei, cara Você pode me ajudar? Pode, por favor, segurar isso para mim? Ele está rindo Pode segurar isso para mim? Ei, 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 espera, mano Eu preciso de ajuda Pode segurar isso para mim, por favor Meu Deus Peguei isso para mim Oh, sim Peguei isso para mim Peguei isso para mim Peguei isso para mim Oh meu Deus Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim This is a mother nature. Mother nature is calling. I can't do anything. Sorry for that, brother. I can clean your car after. Oh my god, look at this smelling a little bit bad. Sorry for the car, brother. Hey, 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 guys. What are you doing to the man? What are you doing to the man? Set him free. Set him free. Three? Set him free in two? Set him free in one? I'm not gonna resist again. Set him free in... Oh, yeah, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Oh, Mr. Cope. Mr. Cope. Oh my god. Mr. Cope, can I ask your help? I'll stop here to ask your help. Can you give me a ride? No, thank you very much. Meu car vai sumir, caralho. Esqueci disso. I'll have to restrain you if you want to get a ride. No, no, thank you very much. I prefer to walk. Thank you. He's trying to drive me? Para de me seguir, police. Para de me seguir, police. Para de me seguir, police. Meu carro tá com arma ilegal, cacete. Vai, vai, vai embora dali. Vambora, vambora. 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 Obrigado.